Causas da depressão. Sim, a depressão pode ser causada por algo mal resolvido lá atrás e que está sobrecarregando a pessoa, mas ela também pode ser causada por excesso de presente e por excesso de futuro. O que acontece? Eu trouxe até esse elástico para ilustrar, eu queria mostrar, acho que é essa câmera aqui, o que está acontecendo com o ser humano hoje, né? Deus nos criou, criou o nosso corpo para funcionar aqui, ok? De uma forma normal, de uma forma regulada. Então aqui está o nosso corpo. Às vezes nós passamos por momentos na vida de estresse, de problemas, de mudança, de emprego, de cidade, de país. O que acontece? Que a gente sofre um estresse, a gente tem que dar uma esticada no limite que Deus nos deu. E o nosso corpo foi planejado para isso, para dar uma esticada e voltar ao normal. Momentos de luta, dar uma esticada, voltar ao normal. Alguém está enfermo na família, dar uma esticada. São momentos. Agora, o que está acontecendo com a humanidade hoje? Nós estamos vivendo no limite sempre. Não é mais uma esticada e voltando ao normal, não. Agora você vive esticado. Por quê? Porque você vive estressado, sobrecarregado, com as contas. Você quer pagar as contas. Agora você paga as contas, você quer mais dinheiro. Agora você tem um carro, você quer dois. Agora você tem dois carros, você quer três. Agora você tem que estar bem nas mídias sociais. Você tem que ser o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor trabalhador do mundo, o melhor crente do mundo, o melhor tudo do mundo. Nós estamos levando nosso corpo ao limite. Não é mais uma esticada. Nós agora vivemos esticada. Esse esticamento aqui chama stress. Vem do inglês stress, né? Então a gente vive estressado. Só que o nosso corpo não foi criado por Deus para isso. Só que nós estamos vivendo assim. Aí o que acontece? Depois de um tempo prolongado de pressão, vivendo sob estresse de um tempo prolongado, quando isso passa, acontece o que a gente chama de depressão. Aí o corpo era para viver assim, ele está vivendo assim, mas depois de um tempo prolongado de pressão, ele deprime. Isso aqui é depressão. Depressão. Cai. Cai tudo. Cai a produção de hormônios, cai a produção de neurotransmissores, cai a produção de energia, cai a produção de... Isso aqui é depressão. E quando você está viajando na estrada no Brasil, fala assim, cuidado, depressão à frente, você sabe que é um buraco. Você sabe que é isso aqui. Você sabe que é um buraco. Entendeu? Então, frustrando a depressão é isso. Nós estamos vivendo no limite. Como você estava perguntando se é excesso, é excesso. Excesso de tudo. A gente está sendo bombardeado por informações o tempo todo como nunca antes. Antigamente, na época dos nossos pais e avós, dava seis da tarde e todo mundo ia dormir. Se tivesse televisão, desligava e ia dormir. Hoje a gente desliga a televisão às dez, vai para o celular e fica no celular até às onze e meia, meia-noite. Desliga, já pega no sono, acorda no outro dia, parece que não dormiu nada. Então, a gente está vivendo no limite, esticado, esticado o tempo todo. E aí, o que está acontecendo com a humanidade? Você vê que não é um problema local, é um problema global. O que está acontecendo com a humanidade? Depois de muito tempo de pressão, a pessoa não aguenta, o corpo não aguenta. Então, ele deprime. Ele diminui a produção de tudo porque você está vivendo acima da sua capacidade. E é verdade, temos algumas.